Cada galho cresce numa direção, buscando a luz do sol. E o tronco é quem dá vida a todos esses galhos. Gosto de pensar que eu, Renato, como artista, também sou um tronco. Um tronco que dá vida a todos esses galhos que ficaram largados por aí. É com esses galhos que eu gosto de trabalhar. Eu acredito muito que a arte, na sua casa, você tem que se identificar muito com quem fez. Porque ela traz, sim, energia. E ela pode ser positiva ou negativa. O propósito do trabalho é ressignificar o que ninguém liga. Que são os troncos, as madeiras, as caçambas, as viagens e na rua. Cada peça tem uma história. E cada história, a gente tem várias peças. E cada história, a gente tem várias peças. E cada história, a gente tem várias peças.